Olha rapaziada, olha só como o coleiro fica, o bradacão fica doido meu, e é um pardinho um pardinho que parece fêmea, olha esse cantão, olha ele ali galera, novo de tudo rapazi canta bonita demais hein mais um de bico branco, esse pardinho é outro de bico branco galera, e canta bonito hein fora do show mais pra frente aqui, parece que a fêmea dele tá ali no mato ali, se bem que do jeito que ele tá pardo, o bradacca fêmea até com ele rapazi ó a fêmea aí galera, se não for pra lá então o hinho deles é pra lá mesmo pardinho canta muito hein tá disputando o canto com o bradacca aqui ó olha ali galera, no meio ó tá andando na madeirinha ó pardo rápido demais hein rápido vamos pra frente galera que aí dá pra mim pendurar ele ali acho que é melhor pra me gravar acho que tá bom acho que tá bom dá pra pendurar aqui já ó se testa pra ver se tá firme tá firme é isso aí daqui a pouco ele vem ó questão de tempo galera olha ele lá ó tá vendo branquinho bem na ponta do lado do tronco mais ó tá ali no meio ali galera ó pardo 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 veio ó veio pertinho aqui pardinho de tudo lembrando galera que agora são 3 da tarde são 3 e 40 agora olha o pardo aí ó pardo parece ser bravo hein galera veio rápido olha só pega é louco hein olha aí galera ó pega é bravo hein pardo mansinho e já sai cantando já pardo colheiro show colheiro show colheiro show olha o mec aí ó teve um parceiro aí que comentou falando que é eu deixei o passarinho não vim na mão né só porque se ficar com passarinho na mão o passarinho não vim na minha gaiola porque eu tenho medo do meu colheiro alfinar tá aí galera eu só não deixo ele ficar muito porque porque é lógico né galera o coleiro que tá na gaiola ele tem desvantagem o que tá fora ele consegue rodar a gaiola inteirinho mas é isso aí ó coleiro bom é aí ó gruda esputa canto ó ele tá aqui ó o pardo tá descendo ali ó ó o pardinho lá ó tá um cantando pro outro ó e canta rápido esse pardo hein galera pardo de tudo vocês viram na gravação aí não sei se dá pra ver mas o coleiro é muito pardo ó rapaz muito pardo vamos dar uma afastada pra ele voltar ver se eu consigo gravar mais em cima dele ó como ele é pardo ó pardo de tudo tá vendo ó chega a parecer até uma fêmea galera ele tá muito forte hein e aí é isso aí galera ó as melhores puxadas aí você acha onde é aqui mesmo no canal coleiro pra ser aprendizado se você gosta dos meus vídeos aí já deixa o like ativa o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo aí se você não ativou ainda e é isso aí galera sempre com vídeo novo aí ó eu mostrei bastante esse pardo aí vou pegar a gala aqui e vou dar uma andadinha lá pra frente lá que nem eu conheço esse esse local que eu tô aqui galera entendeu então vou dar uma voltinha aqui pra mim conhecendo os pássaros aqui eu sei que tem esse pardo já dá pra fazer uma mexida bacana vamos dar uma volta aí agora a doc fica doidão olha que lugar bonito galera ó olha só mato muito lugar verde vamos ver se eu acho alguma coisa aí olha que lugar da hora galera ó o bradoco fica doido pensa num bicho que gosta de uma solta ó tem uma cantando aqui galera ó vamos ver se ela vem aqui vamos ver se ela vem aqui segurou o passarinho aqui se ela tiver forte aí ela aparece já tá vindo já galera ó vindo quente tá ali em cima ali ó e atachar um ó esse canto o bradoco fica doido ó ó galera ó parda também só que mais formada já a otro sequer do cá a distância mesmo período de 角 demasiado eu andei se foi 20 metros, foi nada Foi muito, 50 metros, vai 50 metros aí andei E já achei já uma outra coleira Pra vocês verem como que tá aqui Aqui o buraco tá doido Vamos ver se ela vem, se ela desce aí Olha a natureza, galera Olha como que é essa árvore aqui Que doideira Bonita, né Uma cigarra aí Ela tá aqui atrás Tá cantando Mas tá achando estranho Mas olha esse canto E já tem outra vindo de lá Tem ela cantando aqui e outra cantando lá atrás Eu acho que aqui eu tô no meio De dois domínio Vocês vêem que aquela parda tá mais forte que essa Essa daqui ela tá de boa Ela tá cantando firme Mas tá de boa Comparado àquela outra Acredito que essa daí não vai chegar Ela tá descer na galã não Ela tá parada ali só cantando mesmo A parda que vimos anteriormente ali tá mais forte Com certeza Ó A outra que tá cantando na frente A outra que tá cantando na frente Tá achando muita briga lá Ela não vem Tá ali ó Ela não vem aqui por causa dessa Mas eu vou até ela né Fazer o conteúdo de qualidade Pra vocês aqui né galera Quero mostrar o bicho pegando Se essa aqui fica aqui Beleza Tem uma aqui ó Tá vendo Ela tá de boa Vou levar o bradoque pra lá Vamos lá Aqui Essa aqui parece que é mais brabo Tô achando pra briga demais Já Ah daqui tá aqui ó Ela é outra ainda Tá seguindo A outra tá aqui Vamos ver Se eu acho ela Viu galera ó Passou pra cá ó Essa aqui já É mais ligeira já hein Vamos ver É pardo também galera É pardo também Quase igual Essa anterior agora Só que o canto dela Parece ser um pouco mais fraco Do que Essas outras duas Que a gente viu aí galera É um canto mais devagar Não quer dizer que não é boa também né Só é mais devagar Vamos ver se ela vem aqui na galera A de larga voltou pra trás já Ela tava bem no meio do território dela mesmo Ó daqui tá descendo Olha só Olha só que tá cantando mais baixo já Olha ela também Tá cantando baixinho ali Olha só galera Canta baixo hein Mas canta bonito Olha ela aqui ó Essa aqui já tem um bico amarelo galera Bico amarelo Com a ponta em cima preta Acabou de ficar amarelo Mas essa aqui é a anterior agora De agora A segunda Tá a mesma coisa Tão só cantando E vindo aos poucos de longe Eu vou dar uma afastada Que eu acho que elas tão com medo de mim Tô perto da camiseta branca Aí assusta mesmo Não tem jeito Mas canta bonito a coleira hein galera Na verdade não tem canto feio né galera Tem canto Uns que é melhor Tem canto mais bonito Mas canto feio não tem Pra mim os passando em canta Lindo Canta muito bonito Ó pra vocês verem Ó pra vocês verem Essa aqui já é terceira hein galera Da onde eu entrei Até que essa é terceira Se eu for Até o final lá Vixi Eu vou encontrar mais ainda galera Com certeza Agora o canto mais bonito mesmo Que eu achei aqui Foi o dessa coleira do lado de cá A segunda coleira Tem um tuitui bonito no começo Ela é mais nova Que essa daqui Que tá aqui na Na gaiola agora Perto da gaiola Ó Tá vendo galera Como ela tá vindo Bem devagar Mas a riscona Aquela parda Do começo lá A primeira Já era mais mansa Já vinha mais pra cima mesmo Tá vendo Tá pertinho agora, hein galera? Tá do ladinho ali, ó o Braddock na cara, o Braddock é um coleiro sensacional galera, sensacional, não tem nem palavras pra descrever, tá chegando, ó a briga aí o bicho pega galera, quando vai chegando assim, ó, ó o coleiro mais escuro, tá vendo? Mais preto, ó a fibra galera, ó, olha isso aí, ó, tá vendo? Aí a fibra galera, ó, coleiro bonito, o Braddock mandando na cara, ó o Braddock encardido rapaziada, tá o Braddock, a coleira ali, ela começou a cantar agora também, ó, ó o cantinho tá bem abaixinho, a outra coleira tá lá atrás, lá no arbúcio, ó, ó não, veio pra cá já, ó, dá uma afastada de novo pra ver se ela volta, se ela não voltar eu já vou encerrar o vídeo já, melhor que isso, vocês não acham galera, 3, 3 puxada em um vídeo, 3 puxada em um vídeo hein galera, sem cortar, sem pause, sem nada, é aí que eu falo, isso daqui é uma maravilha galera, uma maravilha, a fêmea dela, ó, foi lá pra trás lá, ó, e a fêmea veio perto agora, agora a bicha fica louca, ó, 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 lá em cima lá cantando, ó, lá em cima, bem na ponta, ó, tá vendo, ó, como ela já é mais escura, tá vindo, ó, a fêmea dela tá ali atrás, ó, se a fêmea dela vim perto, certo, chebe e fica louca mesmo, ok, engages, ó, Passou um gavião aqui agora, deu uma baixada nela, né? Vou falar pra vocês qual é a tática delas, velho, a tática delas é fazer o que? É ficar rodeando a gaiola, entendeu? E cantando, pra quê? Pra afinar a sua coleira só no canto Porque na hora que ela desce pra brigar, ela já acha que ela vai descer afinando, entendeu? Mas aí com o Braddock não é bem isso que acontece, né galera? Mas eu vou falar a verdade pra vocês, já aconteceu isso comigo com o Mec já Por isso que o Mec também não gosta de mato Por quê? Por causa disso Uma vez eu deixei ele assim, ó, ele cantando, né? Veio a coleira rodeando desse jeito, que nem essa daí tá Rodeando e cantando, rodeando e cantando Rodeando e cantando Daqui a pouco ela desceu na gaiola Na que ela desceu já era, o Mec já tava afinado já, o Mec correu Mas é normal correr pro mato É normal, galera Normalmente as coleiras não sentem muito não Ó, ela vai pra cima, quer ver galera? A fêmea dela tá aqui Certeza que ela vai pra cima É normal Da coleira Ó a fêmea Fêmea tá piando Será que ela vai vir pra cima, quer ver? Ó Fica vendo só galera Ó, ó É tipo que, como posso dizer A fêmea fala Vai pra cima Quem ganhar Tem eu, entendeu? Olha que ela tá aqui, ó É, começa a chover agora Vou gravar essa última puxadinha aqui E já vou ir nessa, galera Porque senão eu vou tomar chuva Haha Mas fala se essa puxada Se esse vídeo aqui não vai ser O top dos top Vou colocar lá, ó Três puxadas em um Três em um, hein, galera Aí sim Como eu tô aqui debaixo das árvores A chuva nem chega a pegar forte, entendeu? É aquele chuvinho de chuvisco Chuva gostosa, tá calor Esse dia tudo aí Tá bom demais Olha ela rodeando, tá vendo? O bradocão tá mandando, hein Eu tô com dificuldade ainda, galera Pra fazer a mexida com ele Na puxada, entendeu? Na puxada gaiola com gaiola Porque na gaiola com gaiola Ele ainda não tá respondendo desse jeito, entendeu? Tá vendo como a fibra dele No mato é uma E na puxada de gaiola diferente Na puxada de gaiola ele tá um pouquinho mais devagar Mas não bato O bicho Destrói Ó, quer ver, ó? Ela vai chegar na gaiola agora, hein? Ó lá Do ladinho da gaiola Ela tá com medo, galera E aí já foi uma vez, já Brigou Aí ela já fica mais esperta, já Ih, vocês veem Ela parou de cantar E só tá o bradocca cantando Ó, fica no canto Não sei se dá pra vocês ouvirem Mas o bradocca tá picando Um canto bem baixinho Tava querendo ele ir pra frente Pra ver se tem mais, mas Já tá ficando tarde Ah, é hora de Ir pra casa, né? Tá bom demais Ó, ela ficou canto agora Ó, ela de novo Vamos ver se ela vai Olha aí, ó Se ela não for pegada essa vez Daí eu vou embora depois de sair aí Beleza? Ó lá Foi na gaiola, galera Ó Ó, uma briga louca, rapaz O bradocca vai firme, hein, rapaziada Se deixar ele gruda a coleira ali, rapaz Ó a coleira bonita, ó Tá vendo, galera? Bem preta Parda, né? Mas o rosto já A aparência já Bem escura, já, né? Consegue ver ela ali, ó Ó o bradocão É isso aí, meu filho Ó ela cantando também Ó ele Ó ela, quer ver? Ó Doéla de máquinas, galera Ó ela, ó Show de bola É isso aí, galera Quem não for inscrito Se inscreve aí Vou terminando o vídeo assim Tamo junto É nóis Falou Ó Se inscreva no canal.